Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo, deixei de um relacionamento Com nada, e agora esse nada é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim, senão faz falta Você mudou, então de repente Deixou de lado e esfriou com a flor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde veio, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, te amei tudo pra salvar Te amei até onde veio, mas você não mereceu Levava o tempo em brigar, você pediu pra terminar Olha só o que você fez com o nosso amor Conseguiu em pouco tempo, destruiu o relacionamento Com nada, e agora esse nada é você na minha vida Pode ir embora aqui pra mim, senão faz falta Você mudou, então de repente Deixou de lado e esfriou com a flor da gente Você mudou, foi pra pior Deixou de dar assistência e acabou ficando só Eu te amei até onde veio, mas você não mereceu Aí eu tive que acabar, te amei até onde veio, mas você não mereceu Dava o tempo em brigar, você pediu pra terminar Eu te amei até onde veio, mas você não mereceu Mas eu passo, eu sim, eu fio Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Porra pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As mina tudo doida, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eiro, 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 povo gosta do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Eiro, 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 eiro As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Forro pra ser bom, tem que ser no interior A bota vai chamando e a poeira levantou As minas tudo doidas, tudo querendo dançar O paredão tocando e nós voltando pra adorar Eiro, 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 povo caixa do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Eiro, 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 povo caixa do piseiro Poeira levantando, respeito desmateiro Poeira levantando, respeito desmateiro Era morador do sertão, marca de calum na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar, daí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou Era morador do sertão, marca de calum na mão lá do interior Mas fui morar na cidade, procurar melhoras Encontrei o amor, uma morena dos cabelos grandes Uma estrutura dessas acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a se encontrar, daí nasceu o amor E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou E o Matuto se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, negra, desiste e não vou Uma morena dos cabelos grandes Com a estrutura dessas Eu não tenho carro, não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho orgulho de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho rostinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Eu não tenho carro, não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho vergonha de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto Cuida a Deus Isso é o meu irmão, papai Com o Rosão, Márcio e Pássio do Silviana Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou não a noite fria Eu quero você pra sempre aqui perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Mas se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou não a noite fria Quero você pra sempre aqui perto de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 E sou maluco pra te ver Tô com saudades e você E sem você não posso mais ficar Vem me amar 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 Essa é pra tocar nos paredões de todo o meu Brasil, Márcio Passos e Lucilio Viana, chama! Eu já gostei bem mais sensível do que ontem pra ver o sentimento São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo Cinco horas da manhã eu peço o pano, o dono do bar Begindo a cerveja, esse gás pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou No sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Hoje eu acordei bem mais sensível do que ontem pra ver o sentimento São recaídas, sei que vai passar, é só questão de tempo Cinco horas da manhã eu peço o pano, o dono do bar Pedindo a cerveja, esse gás pra me acalmar Não é assim tão fácil esquecer alguém que você tanto amou Dá pra ver no meu rosto o meu sofrimento, meu semblante mudou No sinal parado, a cabeça voando, no som do meu carro a música tocando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela E no sinal parado, a cabeça voando, atrás do meu carro os outros cozinando Eu vou pensando nela, eu vou pensando nela Joga água, papai, olha o piseiro velho, olha o piseiro velho Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou, e do piseiro chegou Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou, e do piseiro chegou E do piseiro chegou Joga água no terreiro, que a poeira levantou E do piseiro chegou E do piseiro chegou E do piseiro chegou Nasceu no terreiro, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no terreiro, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo quer Joga uma mão embaixo, a cantar na cabecinha Bargança, bargança, bargança E joga uma mão embaixo, a saltar Bargança, bargança, o som da guitarrinha Olha que é tchá, 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 tchá Toca, 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 toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, tchá, tchá Estourou papai Trava água no terreiro, que a fomeira lavou Pedro piseiro chegou Pedro piseiro chegou Pedro piseiro chegou Trava água no terreiro, que a fomeira lavou Pedro piseiro chegou Pedro Fizeiro chegou Pedro Fizeiro chegou Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo Na fazenda nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo E joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança, assonda E joga uma mão embaixo A outra na cabecinha Balança, balança, assonda Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Toca, toca, toca o piseiro Pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Ei, piseiro bom! Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou naquele cara da sala de aula Que escrevia na parede ainda te ama, amor Eu não tenho carro, não tenho carro, não tenho carro Olha tá complicado, eu vi sem teus abraços acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rola de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E de sã se perde a gente ainda está perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou naquele cara da sala de aula Que escrevia na parede ainda te ama, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou naquele cara da sala de aula Que escrevia na parede ainda te ama, amor Olha tá complicado, eu vi sem teus abraços acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Rola de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E de sã se perde a gente ainda está perto Se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu Não me disse adeus e nem se despediu Me trocou por outro amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou naquele cara da sala de aula Que escrevia na parede ainda te ama, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou naquele cara da sala de aula Que escrevia na parede ainda te ama, amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Sou naquele cara da sala de aula Escrevia na parede ainda te ama, amor Música Música Segui você Não ama mais ninguém E não quer amar Tá bom se tu tá Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Tenta mais uma vez Amor, me faça esse favor Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Sei que você Não ama mais ninguém Quem não quer amar Seu coração tá machucado demais Não acredita no amor Mas eu te peço Mas eu te peço Mas eu te peço Mas eu te peço ainda mais uma vez Que eu prometo te fazer feliz Que eu prometo te fazer feliz Investe em mim Aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Música 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 Eu não tenho carro, não tenho dinheiro O pouco que eu tenho eu posso te dar Não tenho orgulho de ser vaqueiro Prometo pra você, nada vai faltar Eu tenho ranchinho lá no pé da serra Pra gente morar Eu vou pedir a sua mãe, vou pedir a seu pai Pra gente casar Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Menina linda, por favor, casar mais eu Não vai faltar amor e o resto cuida a Deus Música 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 Acontece que você entrou na minha vida Um presente de Deus que veio para mim Se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim Seja em um dia ruim ou não a noite fria Seja em um dia ruim ou não a noite fria Eu quero você pra sempre aqui perto de mim Vem me amar 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 Eu sou maluco pra te ver Tô com saudades de você E sem você não posso mais ficar Música Mas se tiver mais outras além dessas vidas Eu quero que em todas você seja aqui Eu sempre vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja em um dia ruim ou não a noite fria Eu quero que em todas você seja aqui Vem me amar 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 E sou maluco pra te ver, tô com saudades e você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudades e você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudades e você Sem você não posso mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar E sou maluco pra te ver, tô com saudades e você Sem você não posso mais ficar E sou maluco pra te ver, tô com saudades e você Olha o piseiro velho, olha o piseiro velho Já pra água no terreiro que a poeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Já pra água no terreiro que a poeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Joga a água no terreiro que a poeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Já pra água no terreiro que a poeira levantou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Edu piseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tem Joga uma mão e bate, chata na cabecinha Barcança, barcança, barcança E joga uma mão e dá saudade Barcança, barcança O som da guitarrinha olha que é tchá, 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 tchá Toca, 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 toca o piseiro pra nós dançar Olha que é tchá, 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 tchá Tava água no terreiro, que a fomeira lavou Edufiseiro chegou Edufiseiro chegou Edufiseiro chegou Tava água no terreiro, que a fomeira lavou Edufiseiro chegou Edufiseiro chegou Edufiseiro chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo tá fazendo Nasceu no interior A dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança ao som da mão E joga uma mão embaixo, a outra na cabecinha Balança, balança ao som da mão Toca, toca o piseiro, toma dança, olha que é chá, 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 chá É, piseiro, bomba! Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Olha, tá complicado, dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver, rolar de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E distância em pé da gente ainda está perto, que tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu, não me desce a Deus e nem se despediu Entrou por curou do amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Olha, tá complicado, dormir sem teus abraços, acordar sem você Sonhar com teu sorriso e não poder te ver Fora de madrugada na cama vazia Tá complicado, eu fico imaginando porque não dá certo E distância em pé da gente ainda está perto, se tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você subiu, não me desce a Deus e nem se despediu Me trocou por curou do amor inventado Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Mas eu não tenho carro, não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Mas eu não tenho carro, eu não tenho dinheiro, eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Eu sou aquele cara da sala de aula, que escrevia na parede ainda te ama amor Sei que você não ama mais ninguém E não quer amar, tá bom se tu tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Mas eu te peço, tenta mais uma vez, não me faça esse favor Investe em mim, aposta tudo em mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 De tanto amanhã, seu coração Pedro não ama mais ninguém Mas amulete esse peito, meu bem Dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, afasta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim E agora o seu namorado vai saber O nome dele é Massimo Agordel, puxa aí papai Mas sempre o que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher como você Não vê qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor Na hora de você tá na chupadinha Eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Vou deixar você embora Mas com a minha boca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha boca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Faz tempo que a gente tá ficando E o coitado não percebe Uma mulher como você Uma mulher como você Não é qualquer um que merece E quando a gente tá na cama ele liga Parece que adivinha quando a gente faz amor A hora que você tá na chupadinha Eu tenho uma chupadinha e você arrepiou Vou deixar você embora Mas com a minha boca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha boca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro Eu vou deixar você embora Mas com a minha boca no seu pescoço E agora o seu namorado vai saber que você tem outro E agora o seu namorado vai saber que você tem outro